Olá, hoje você vai dormir com o Fábio Porchat, o milho, e a história de hoje é o despertar Era uma vez, em um lugar muito, muito, muito distante, e depois que você pegava uma barca e dois aviões fazendo escala no Piauí, você chegava no Acre Lá havia um belo príncipe que se chamava Wallison Wallison era filho de Fátima e Haroldo, ou Henrique, ou Carlos, ou Fernando, ou Gregório Wallison tem medo de azeitonas pretas, de pretos, jacarés na privada, seringas infectadas na poltrona do cinema e mongoloides Wallison é levemente vesgo e tinha uma vida sexual muito ativa Mas isso tudo acabou quando sua mãe se livrou do sofá, do aspirador e do gato Felizmente para Wallison, voltando de uma balada com a turma, ele encontrou uma donzela atorcomecida na calçada Após retirar o vômito de sua cara, ele pôde sentir o futum de cachaça exalando dos lábios carnudos da princesa entorpecida Como qualquer bom príncipe, Wallison sabia que precisava de um beijo apaixonado para acordá-la Ele não estava necessariamente apaixonado, mas estava de pau duro, o que já é um bom começo Por incrível que pareça, a princesa não acordou com o beijo Tenro do belo príncipe E após algumas tentativas, ele resolveu ser um pouco mais incisivo em despertá-la Como ela já estava sem sutiã, ele logo entendeu que apenas princesas espanholas acordam com certos procedimentos Muito empenhado em abrir as pestanas de seus belos olhinhos, o príncipe imaginou que se havia uma chave para recobrar sua consciência Provavelmente a fechadura estaria embaixo de sua calcinha Com o passar do tempo, o príncipe já estava meio que arrombando a porta dos fundos Mal sabia Wallison que seus métodos antiquados de cortejo não eram mais socialmente aceitos no reino moderno Então, ele acabou em uma masmorra fria com mais duzentos belos príncipes Ironicamente, Wallison nunca mais pôde dormir em sua vida Pois quando não era jogo do Flamengo, ele estava muito ocupado Sendo acordado pelos outros príncipes E assim, ele viveu ocupado para sempre Boa noite Turma com os anjos Maravilha Turma com os anjos МУЗЫКА Furma com os anjos Surpre trailer